Oi, tchau! Vem cá, companheira, vem cá! Vem cá, companheira, vem cá! Com harmonia e esperança, deixe que esse canto, lave o branco do mundo, pra trazer perdão, e dividir o pão, só o amor, muda o que já se fez, e a força da paz, junta todos outra vez, venha, já era! De acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz! Manda dor e sofrimento em volta, a gente ainda tem, pra não ter a fé e os sonhos dos que ainda vem, a missão do futuro, vem da alma e do coração, pra buscar a paz e não olhar pra trás, com amor! Vem cá, companheira, vem cá! Vem cá, companheira, vem cá, companheira, vem cá! Vem cá, companheira, vem cá, companheira, vem cá! Só o amor, só o amor, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz, junta todos outra vez, venha, já era! Vem cá, companheira, vem cá, companheira, vem cá! Já era, chama da vida! Vem cá, companheira, vem cá! Vem cá, companheira, vem cá! Vem cá, companheira, vem cá! O clima está de volta!